Música Estou no meu jardim Tranquei a porta, abri meu coração Minhas raízes, com minhas lágrimas Onda de adoração, Senhor, não quero que os meus olhos Vem, tranquilo, do primeiro amor Não quero que me se perca O desejo de te adorar Vem, Senhor Vem, Senhor Todos os dias Só na te adorar Quero Seu perfume Primeira essência Já de mais singular Estou no meu jardim Tranquei a porta Abre meu coração Abre meu coração Minhas raízes Com minhas raízes Com minhas raízes Toda de adoração Senhor Não quero que os meus olhos Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor E te exaltar Todos os dias Só pra te adorar Quero ser Seu nome é um mil Primeira essência Deus já te invadir Por lá Te adoro Te adoro Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Se eu te adoro Te adoro Vem sobre mim, Senhor E te exaltar Todos os dias Só pra te adorar Eu te adoro Seu perfume E te exaltar Já te partilula Já te partilula Já te partilula Amém Amém Eu quero saudar Todos os papais E o Senhor Também Que a cada dia Nós vamos deixar Ao Senhor Nos resgatar A Bíblia vai dizer Que lembra De onde caís E voltai ao primeiro amor Glórias a Deus É bem verdade Que nisso De todas as coisas Nós orávamos Nós orávamos Nós orávamos Havia um aquebrantamento Na igreja Havia uma sensibilidade Pelo Espírito Santo Mas é bem verdade Que os dias Estão passando As horas Estão passando E nós vemos Que isso Estar acabando No meio do povo No meio da igreja Esse aquebrantamento Essa sensibilidade Mas a Bíblia vai dizer Lembra de onde caísse Aleluia E voltai ao primeiro amor Glórias a Deus Eu lembro que nós Tínhamos cultos Abençoados Eu lembro que nós Tínhamos cultos Aquebrantados Eu lembro que nós Tínhamos cultos Cheios da presença De Deus Quem não lembra Do primeiro amor Quem não lembra Da primeira essência Quem não lembra Das primeiras práticas Quem não lembra Das primeiras consagrações Quem não lembra Dos seus primeiros cultos Então a Bíblia vai dizer Lembra De onde caísse E voltai ao primeiro amor Eu lembro Que eu ia pra igreja Eu estava em casa Tinha que ir na quarta-feira E na terça-feira Eu já estava ansioso Eu lembro Que eu tinha fome No domingo E no sábado Eu já estava ansioso Aleluia Porque havia sede Havia fome Havia quebrantamento Havia glórias A Deus Essa sede De buscar ao Senhor Mas que nós Viemos voltar Ao primeiro amor Glórias A deixar Ao Senhor Nos envolver Aleluia Que nós podemos Assim Aquebrantarmos Aleluia Voltarmos A usarmos Os lenços Eu lembro Que entrávamos No culto Na igreja Glórias A Deus E a igreja Estava quebrantada Não precisava Muita coisa Não precisava Pregado de fora Não precisava De muita coisa Pra presença de Deus Se manifestar Porque havia Havia um aquebrantamento No meio da igreja E quando eu falo De igreja Eu não estou falando De assembleia Não estou falando De Brasil Para Cristo Mas eu estou falando De nós Que somos igreja No Senhor Havia um aquebrantamento De nós Aleluia Na presença De Jesus Mas esse Aquebrantamento Infelizmente Está indo embora Mas nós vimos Orar Pra que Deus Venha Não pudesse Se esgatar A cada dia Este primeiro amor Aleluia Glórias A Deus A este amor Que nós orarmos Como acordávamos No meio dia Que nós fechámos E irmos pra igreja Fechámos a porta Aleluia E orarmos A Deus Glórias A Deus Que esse Aquebrantamento E que o Senhor Venha resgatar O verdadeiro valor Da igreja Do Senhor Para os nossos dias Amém Glórias Vamos louvar o Senhor Mais uma vez Glórias A Deus Aleluia Amado Sebe Deus Amém 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 Aleluia! 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 Viajo pra alcançar minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou dependente, tão dependente Vê se honra ao meu favor Viajo pra alcançar minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Vamos ajudar a vencer na batalha Vamos ajudar a vencer com Deus Estou sentindo que as forças se demora Sua presença me renova nesta hora E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou ampla, eu não sei o servidor Então, Senhor, me levamos além A Bíblia vai dizer que um certo dia Paulo estava em oração perante o Senhor Paulo vai dizer, Senhor, afaste esse espinho da carne, meu Deus Tira de mim esse espinho da carne Glórias a Deus, aleluia Louvado seja Deus Aí o Senhor vai responder pra Paulo Paulo, a minha graça te basta, Paulo Porque quando pensas que está forte Aí é que está fraco, Paulo Mas quando pensas que está fraco Aí é que está forte, Paulo Porque o meu poder se abafessou Amazou a fraqueza Glórias a Deus É bem verdade que o Senhor sim Me vai permitir espinho da nossa carne Glórias a Deus Porque são esses espinhos em nossas carnes Que vai, aleluia Fazer que nós, aleluia Esse vermos mais próximo dele Glórias a Deus, aleluia Louvado seja o nome do Senhor Glórias a Deus, aleluia Louvado seja o teu nome, Jesus Glórias a Deus, aleluia Amém Glórias a Deus, aleluia 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 Eu falo seja a Deus Queremos cumprimentar a todos os amados irmãos aí de casa Aqui aos nossos amigos O pastor Robson, o Denis, o Josué Com a gloriosa Pai do Senhor Jesus É um prazer Mas o nome de estarmos aqui reunidos Juntos Para engrandecermos Adorarmos E exaltarmos Ao nome daquele Que um dia Deu a sua vida Para que eu e que você Minhas filhas a ter A oportunidade De herdarmos A vida Eterna Queridos E no mesmo Espírito de adoração Eu aqui da igreja Com os meninos Você aí De sua casa De seu trabalho E do seu carro Não importa Aonde você esteja Vamos juntos Dar o nosso melhor louvor A nossa melhor adoração Ao nosso Deus Aquele que deu a vida Para que um dia Nós viessemos a ter A vida eterna Ao seu lado Estamos vivendo Tempos difíceis Mas o que nos conforta É saber Que o Senhor Jesus Cristo Ele tem nos guardado Ele tem nos protegido Por mais que a tempestade Se levante Por mais que a perseguição Se levante Por mais que as Enfermidades Se levante Em nossa vida Queridos Nós somos guardados Nós somos protegidos Pelos anjos Do Senhor O Senhor Jesus Cristo Ele já deu ordem Aos seus anjos Para nos guardar Em todos os lugares Onde nós viemos a estar Não temas Não temas Esta tempestade Que está acontecendo Em nosso Brasil Pois o maior Que toda esta tempestade É o nosso Deus Eu te convido A você de sua casa Mais uma vez A compartilhar Esta live Este culto Online Com seus amigos No Whatsapp No Facebook Compartilhe queridos Para que mais pessoas Venham a ser alcançadas Em nosso Último culto Nós fizemos O sorteio Desta camisa Para a pessoa Que colocar Eu estou clamando Pelo Brasil E a ganhadora Queridos Do mundo passado E foi a nossa irmã Maria Lúcia Maria Lúcia Entre em contato Conosco E nós estaremos Enviando a sua camisa Do evangelismo A pedir Nossa igreja Provado Seja o nome Do Senhor Dos exércitos E você que está aí Assistindo mais uma vez Eu te convido A você Que está no sorteio Desta camisa Compartilhe A nossa live Marque pessoas E coloque aí embaixo Eu estou em oração Pelo Brasil Vamos levantar Um grande clamor Querido Pela nossa nação Infelizmente Muitos Não têm vigiado E estão brigando Discutindo política Mas não é tempo De nós Entrarmos Em conflitos É tempo De nós Unirmos forças Independentemente De placa Da igreja É tempo de nós Unirmos forças Em oração E clamarmos Em alta voz E movermos A mão De Deus Eu estou Em oração Pelo Brasil Comente Aí embaixo Da live E compartilhe A nossa live Marcando mais pessoas Para que mais vidas Venham a ser Alcançadas Em nome de Jesus Não é tempo Não é tempo De nós ficarmos Com indiferença Não é tempo Querido É tempo Das nossas igrejas Da igreja Do Brasil Se unir Em uma só voz Em um só clamor Em uma só união Em uma só petição Clamando E movendo A mão de Deus Determinando Querido Que toda Essa tempestade Que toda Essa prova Que caiu Sobre a nossa nação Já caiu Por terra Em nome De Jesus Louvado seja Deus Senhor Deus Pai Estamos Pai Nesse momento Pai Nesse ano mais O culto Pai De louvor E adoração a Ti Te pedimos Pai A Tua proteção Divina Pai Visita Pai Nós que estamos Aqui na igreja Pai Aqueles que estão Em casa Pai Que venhamos a ser Impactados Pela Tua presença Pai Vem guardar O Teu povo Vem proteger O Teu povo Vem tirar o medo Pai De dentro Dos corações Nesse momento Em nome De Jesus Amém Louvado seja Deus Como é de nosso costume Vamos Iniciar Louvando ao Senhor Com muita arpa Louvado seja Deus Aquele hino Que todos os Forços São nossas lives Nós temos iniciado 545 Porque Ele vive Eu te convido É você pegar Sua arpa Aí de sua casa E adorar E adorar A Deus Junto com você Em nome de Jesus Deus enviou Deus enviou Aleluia Deus enviou Aleluia Seu Filho amado 555 Para perdoar Para me salvar Na luz Morreu Por meus pecados Mas ressurgiu Mas ressurgiu Porque Eu sei que a minha vida Eu sei que a minha vida Eu sei que a minha vida Está nas mãos Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegar a hora Chegar a hora Em que a morte Em que a morte Enfrentarei Se me enfrentar Terei vitória Iremos a glória Iremos a glória Terei a glória Ao meu Jesus Que me fechar O que ele vive O que ele vive O que ele vive Posso crer No amanhã O que ele vive Aleluia De nosso canto ele vive Querido Eu não sei você Mas eu já tenho sentido A presença de Deus Aqui nessa noite Seja você também impactado Seja você também Seja você também Renovado Seja você também Cheia Cheia Da presença de Deus Rebalabalabachoriada 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 Rebalabachoriada Rebalabachoriada Seja você também O antigo adversário Porque maior Que toda essa tempestade Maior Que toda essa guerra Que toda essa crise É o nosso Deus E ele me autoriza a dizer Nesse momento Que a tempestade Já está cessando Que a torneia já está passando Que a luta já está passando Rebalabachoriada Amoridade Adorando Exaltando Glorificando Enaltecendo Bendizendo Ao nome do Senhor do César Querido Vamos derrubar As placas da igreja Nesse momento Vamos nos unir Em uma só união Em um só propósito Em nome de Jesus Pula Abachoriada Que nós venhamos a voltar O primeiro amor Que nós venhamos a ser Igreja de Cristo Em Espírito Em verdade Te adoramos, oh Deus Te adoramos Te adoramos Em Espírito Em Espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Te adoramos Amor Rei dos Reis E Senhor Te entregamos Nosso Venha Aben Venha E Senhor No Te adoramos Vamos Todos Venha Para Te adoramos Ó rei dos reis Foi que eu nasci Ó rei Jesus Meu prazer é te louvar, ó Deus Meu prazer é te adorar, ó Pai Meu prazer é estar na tua casa Na tua presença Te louvando, te exaltando Eneltecendo, glorificando O teu nome, ó Pai Meu prazer é estar Na tua presença, ó Pai Mais uma vez declare Em Espírito e a verdade Em Espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Em Espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Te adoramos Rei dos reis Rei dos reis E Senhor Te entregamos Nosso viver Rei dos reis E Senhor Te entregamos Nosso viver Pra te adoramos Pra te adorar Ó rei dos reis Foi que eu nasci Ó rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Meu prazer é estar Nos atos do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde foi Pra te adorar Pra te adorar Ó rei dos reis É bem forte Queridos Queridos Não é tempo Que nós estamos brigando Por carros Dentro da igreja Não é tempo De brincar É tempo De unir Forças Vamos clamar Ao Senhor Jesus Queridos Tudo Ele é voltado Para adorar Alguém Adorar o nosso Deus Aquele que deu a vida Para que eu Para que você Viessemos a ter A oportunidade Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Será que você tem vivido O amor de Cristo? Será que você tem vivido Querido A união de Cristo Verdadeiramente Mas só com o amor E com o seu avião É que os irmãos Vivam em união Vamos nos unir Queridos Vamos viver O evangelho de Cristo Se o irmão caiu Ajuda-lhe a se levantar Ore por ele Dê uma palavra De conforto Louvado Seja o nome do Senhor Nesse mesmo espírito De adoração Continuamos a louvar Querido Recebeu o novo coração Do Pai E nós venhamos Ser impactados Nessa noite Que o nosso coração Venha ser mudado Nessa noite Querido Que nós venhamos a morrer Que o velho homem Venha cair por terra E que renasça Um novo homem Dentro de nós Vivendo as promessas Do Senhor Jesus Não estou falando Em riquezas Não estou falando Em riquezas terrestres Mas estou falando Em riquezas espirituais Vamos ganhar almas Vamos sair Das quatro paredes Queridos E vamos pregar O verdadeiro evangelho De Cristo Infelizmente hoje Igrejas Têm se corrompido Igrejas Têm virado Empresas Pastores Têm virado Empresários E onde está O evangelho De Cristo Querido Louvado Seja Deus Adore comigo Nesse momento Recebido Aleluia Jesus Recebido O novo coração Do Pai Aleluia Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado Coração transformado Coração transformado Aleluia Aleluia Coração transformado Coração transformado Eu declaro a paz de Cristo Sobre a tua vida Eu declaro a paz de Cristo Sobre a tua família Eu declaro A paz de Cristo Sobre a sua cidade Sobre o seu pai Sobre a sua igreja Sobre a sua saúde Eu declaro A paz de Cristo Sobre a sua vizinhança Somos corpos Somos corpos Assim bem ajustados Totalmente ligados Conhecidos Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade É isso que Deus espera de nós Queridos Que nós tenhamos de ver A verdade do Evangelho A glória do Senhor Oh Rivalabalabalabalabajoreanta Rivalabalabajoreanta Nosso compromisso Nosso compromisso está Fazendo o índio Do Senhor Jesus Cristo Eu preciso de cada um de nós Vez Depois unidos Nós somos mais forte Unido Querido Nós venceremos Os obstáculos Queridos Queridos Em oração Nós iremos determinar Que esta crise Caia por terra Em nome de Jesus Mais uma vez Declare Recebi o novo Coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que respirar Por Jesus Como fruto desse novo coração Eu declaro a paz em Cristo Te abençoe Meu irmão Coração Coração É a nossa comunhão Somos só Assim bem as o saco Totalmente ligado Coração Coração Vivendo em amor Com a família Sem qualquer falsidade Oh, aleluia Vivendo a verdade Expressando A glória do Senhor Com a família Vivendo o compromisso Aleluia Coração 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 Aleluia Aleluia Louvado seja Deus Eu te convido A você abrir a sua Bíblia Em sua casa No livro de Daniel Daniel capítulo de número 6 Versículo De número 1 Até O versículo de número 28 Todo o capítulo de número 6 Em nome de Jesus Daniel capítulo de número 6 Versículo de número 1 Algo 28 Nos acompanhe Essa leitura Em nome de Jesus E pareceu E pareceu bem a Dário Constituir sobre o rei A cento e vi de presidentes Que estivesse sobre todo o rei E sobre ele três príncipes Dos quais Daniel era um Aos quais esses presidentes Dessem conta Para que o rei Não sofresse dano Então O mesmo Daniel Se distribuiu Desses príncipes E presidentes Porque nele havia Um espírito De excelente E o rei Pensava Constituí-los Sobre todo O rei Então Os príncipes E os presidentes Procuravam Achar ocasiões Contra Daniel A respeito do rei Mas não podia achar Ocasião Ou culpa Alguma Porque ele era fiel E não se achava nele Nenhum vício Nem culpa Então estes homens disseram Nunca acharemos Ocasião alguma Contra esse Daniel Se não A procurarmos Contra ele Na lei dos seus dedos Então estes príncipes E presidentes Foram junto ao rei E disseram ali Assim Ó rei Dário Vive eternamente Todos os príncipes Do reino Os prefeitos E presidentes Capitães E governadores Tomam conselho Afim De estabelecer O medito real E fazerem Firme Este mandamento Que qualquer Que por espaço De trinta dias Fizer Uma petição A qualquer Deus Ou a qualquer homem A não ser a ti Ó rei Seja lançado Da banda De Jerusalém E três vezes No dia Se punha De joelho E orava E dava graças Diante do seu Deus Como também antes Costumava A fazer Então aqueles homens Foram juntos E acharam E acharam Conforme a lei Conforme a lei Dos medos E dos péssaros Que se não Pode revogar Então responderam E disseram Diante do rei Daniel Que é dos transportados De Judá Não tem feito Caso de ti Ó rei Nem do edito Que assinaste Antes Três vezes Por dia Faz a sua oração Ouvido então Rei O negócio Ficou muito Penalizado E a favor de Daniel Propôs Dentro do seu coração Livrá-lo E até Ao pôr do sol Trabalhou Por salvá-lo Então aqueles homens Foram juntos Ao rei E disseram Ao rei Sabe Ó rei Que é uma lei Dos medos E dos péssaros Quem nem É dito Por ordem Ordenança Que é o rei Determine Se pode mudar Então o rei Ordenou Que trouxessem A Daniel E o lançaram Na copa dos leões E falando Ó rei Disse a Daniel O teu Deus A quem tu Continuamente serve Ele te livrará E foi trazido Uma pedra E foi posta Sob a boca Da copa E o rei Se E o rei Acelou Com o seu anel E com o anel Dos seus grandes Para que não Mudasse A sentença A cerca de Daniel Então o rei Dirigiu-se Para o palácio E passou a noite Em jejum E não deixou Trazer a sua presença Instrumentos de música E fugiu dele E somou E pela manhã Cedo Se levantou E foi com pressa A copa dos leões E chegando-se A copa Chamou por Daniel Com voz triste E falando O rei Diz Daniel Daniel Servo do Deus vivo Dá-se E é O caso Que o teu Deus A quem tu Continuamente serve Tenha Podido livrar-te Dos leões Então Daniel Falou Ó rei O rei vive É para sempre O meu Deus Enviou o seu anjo E fechou a boca Dos leões Para que não Me fizesse Dano Porque foi achado Em mim Inocência Diante dele E também contra ti Ó rei Não tenho Cometido Delito ao mundo Então o rei Muito se alegrou Em si mesmo E mandou tirar A Daniel da cova Assim foi tirado Daniel da cova E nenhum dano Se achou dele Porque cria No seu Deus E ordenou Ao rei E foram trazendo Aqueles homens Que tinham acusado Daniel E foram lançados Na cova Dos leões Até aqui queridos Aonde eu quero chegar Com essa leitura Queridos Assim como Daniel Fazia Naquele tempo Que nós venhamos Querido A dele O costume De orar De buscar E estar prostado Perante a presença Do Senhor Querido Porque a oração É aquilo Que nos aproxima Do nosso Deus Sem oração Nós não iremos vencer Nenhuma batalha Sem oração Nós não iremos vencer Nenhuma guerra Queridos O nosso Deus Ele livrou Daniel Da boca Dos leões Querido Louvado Imagine você Se Daniel Se Daniel Fosse um crente Perra e mundo Que é o pé Da igreja E o pé No mundo Mas Daniel Verdadeiramente Ele vivia O que pregava Ele tinha Uma vida De oração Não é creio Ele tirava Um período Um período Um período À tarde E um período À noite De oração E quanto de nós Querido Não tiramos Nenhum período Por dia De oração Para nos aproximarmos Do nosso Deus Querido A oração É o que faz Nos aproximarmos Mais de Deus Quanto mais oramos Mais fortalecido Nós ficamos Na presença De Deus Quanto menos oramos Querido Mais afastado Mais longe Nós estamos Da presença Do Senhor Querido Que nós venhamos A pedir perdão A Deus Por nossos pecados Por nossas falhas Por nossas imperfeições E que a partir de hoje Assim como Daniel Querido Tinha aquele costume De orar A três vezes ao dia Não se importando Querido Com os levantes Dos seus inimigos Louvado seja Deus Porque quanto mais Nós oramos Querido O inimigo Ele irá se levantar Mas ele se levanta E ele cai por terra Ora Bala Baxorianda Que nós venhamos Ter uma vida de oração Que nós venhamos Ter uma vida regrada Com Deus Que nós venhamos A nos aproximar Queridos Porque quando As tempestades Vierem Quando as lutas Vierem Até nós Nós estaremos Protegidos Nós estaremos Guardados Pelas mãos Do Senhor Dos exércitos Ora Bala Baxorianda É tempo De nos unirmos É tempo De pagarmos O preço É tempo De voltarmos Ao primeiro amor Queridos Ora Baxorianda Quanto Quanto De nós Estávamos Vivendo Um evangelho Que não Condizia Com a palavra De Deus Aonde Éramos Evangelicos Dentro Das igrejas Mas quando Saíamos Entre quatro paredes Só o sangue De Jesus Louvado Seja Deus Queridos E o Senhor Ele permitiu Que isso Acontecesse Para que nós Vinhéssemos A se levantar Para que nós Vinhéssemos A sair Da zona De conforto Para que nós Vinhéssemos A parar De competição De brigas Dentro Da igreja Que vinhéssemos A viver O evangelho Verdadeiro O evangelho Que salva O evangelho Que liberta O evangelho Que tira o homem Do pecado Que transforma E leva Para o céu E canta A labaxorianda O evangelho Que tira A prostituta Da prostituição E faz dela Pula a labaxoria Lontar Uma ganhadora De almas Que tira o talgado Das drogas E faz dele Um pastor Faz dele Um ganhador De almas É isso Que é o evangelho Queridos Não é Que infelizmente As igrejas Têm vivido Não estou falando Que é todas Querido Mas uma boa parte Estão mais preocupados Com a receita Com os riscos Com as ofertas Louvado Seja Deus Que o Senhor Jesus Cristo Ele venha A ter misericórdia Da igreja brasileira E que nós venhamos A viver O evangelho De Cristo Verdadeiro Que nós venhamos A voltar Ao primeiro amor Olá Que nós venhamos Querido A nos rasgar Na presença De Deus Que nós venhamos A reconhecer Que a igreja Não é nossa A igreja Não é minha Querido A igreja É dele A igreja Do Senhor Jesus Cristo Somos apenas Administradores Da obra dele Mas ele é o dono As ovelhas É dele Não é nossa Ou eu vou lá Abaixo E anda Neste momento Mais uma vez Eu quero convidar O pastor Para trazer Uma saudação O nome de Jesus Aleluia Sou Deus Tudo bem Saudar tudo Mais uma vez Com a parte Senhor Amém Glórias a Deus Louvado Seja O nome de Jesus Nós cremos Que em breve Estaremos juntos Em unidade Adorando a Deus Amém Glórias a Deus Louvado Seja o nome de Jesus Moxarinhos e mãos Abrissem Marcos 5 Glórias a Deus Versículo 21 Fala sobre A mulher Do fluxo de sangue Glórias a Deus E passando Jesus Outra vez No barco Para o outro lado Ajuntou-se No barco E passando Jesus Outra vez No barco Para o outro lado Ajuntou-se A ele Uma grande multidão E ele estava Junto do mar Esse que chegou Um dos principais Da sinagoga Por nome Jairo E vindo Postou-se A seus pés E rogando-lhe Muito Dizendo Minha filha Está moribunda Rogo-te Que venha E lhe põe As mãos Para que Sare E viva E fui com ele E segui Uma grande Multidão Que o apertava E certa mulher Que havia Doze anos Tinha um fluxo de sangue E que havia Padecido Muito Com muitos Médicos E despedindo Tudo Quando tinha Nada lhe Tinha Provitado Isso Antes Indo A pior Ouvindo Falar de Jesus Veio por detrás Entre a multidão E tocou Na sua Vestimenta O que dizia Se tão somente Tocar Nas suas vestes Sararei E logo Lhe secou A cor No seu sangue E sentindo Seu coração Está Já curada Deste mal Glórias a Deus Todos já conhecem A história Desta mulher Aleluia Que sofria De um fluxo De sangue A história Vai dizer Que Antigamente Toda mulher Glórias a Deus Aleluia Que passasse Por esse período Glórias a Deus Santo Em nome De Jesus Aleluia Desta Aleluia Em momento De menstruação Glórias a Deus Aleluia Esta mulher Era Glórias a Deus Aleluia Separada Essa mulher Era alguém Desprezada Glórias a Deus Aleluia Louvado Seja Deus A Bíblia Vai dizer Que esta mulher Gastou tudo O que tinha Com os médicos Glórias a Jesus Havia Havia de sofrer A mulher Estava sem forças Ela Ela Glórias a Deus Ela não vai Desistir Ela não vai Aleluia Parar Glórias a Deus Aleluia E vai desistir De ir até Jesus Glórias a Deus Santo É o nome É o nome de Jesus Porque ela colocou em seu coração Glórias a Deus E ela cria Que se eu tocar Glórias a Deus Nas vestes De Jesus Eu serei curado Glórias a Deus Aleluia Louvado Seja Deus Mas nós vamos observar Aleluia E se nós formos analisar A chegada daquela mulher Até tocar as vestes De Jesus Aleluia Não foi uma chegada fácil Porque Aleluia Grande multidão Apertava Jesus Glórias a Deus Eu creio Aleluia Que esta mulher Glórias a Deus Aleluia Ela foi pisada Ela foi Glórias a Deus Aleluia Louvada Empurrada Por muitos Aleluia Naquele lugar Glórias a Deus Aleluia Mas ainda assim Glórias a Deus Eu creio Aleluia Que ela não Desistiu Aleluia Em tocar De Jesus Aleluia Em meio a caminhada Haverá sempre Muitas multidões Glórias a Deus Para tentar impedir E nós tocarmos Em Jesus Para tentar impedir Glórias a Deus Nós chegarmos A Jesus Aleluia Louvado Seja Deus Mas assim como Essa mulher Colocou em seu coração Aleluia E ir Em tocar Nas vestes De Jesus Glórias a Deus Em santa Nome de Jesus Aleluia E aquela multidão Não fez Que ela Desistisse De tocar A Bíblia vai dizer Que quando ela Toca Nas vestes De Jesus Logo lhe saiu Virtude Logo lhe saiu Poder Glórias a Deus E essa mulher Ela automaticamente Foi curar Glórias a Deus Aleluia A Bíblia vai dizer Que a multidão Tocava a Jesus Santo é o nome De Jesus Mas apenas Aquela mulher Tocou Como em Jesus Diferente Jesus vai olhar Para a multidão E vai dizer Aleluia Aleluia Glórias a Deus Alguém me tocou Glórias a Deus Porque de mim Saiu virtude Aí Pedro vai dizer Senhor A multidão é muito A multidão Te aperta E o Senhor Vai dizer A quem me tocou Aleluia Glórias a Deus Aí o Senhor Vai responder Alguém me tocou Diferente Glórias a Deus Em meio Aquela multidão Glórias que apertava Jesus Muitos estavam ali Para olhar Aleluia Milagres Para obter Vários milagres Aleluia Mas aquela mulher Não sou A tocar em Jesus Diferente Glórias a Deus Eu te convido Esta noite Glórias a você A tocar em Jesus Diferente Aleluia A tocar Jesus Com seu acreditamento Com a sua sinceridade Glórias a Deus Louvado seja O nome de Jesus Glórias a Deus Aleluia Porque quando nós Fussamos Tocamos a Jesus Diferente Aleluia Glórias a Deus Ele tem Aleluia Milagre Providência Para a nossa Vida Glórias a Deus Amém E a serra Dessa oportunidade Em nome de Jesus Glórias a Deus Aleluia Jesus Estamos chegando Mãos queridos Ao final De mais um culto Quero agradecer A sua presença Online Pelo Facebook E mais uma vez Eu te peço Compartilhe Esta live E lembre-se Se você quer ganhar A camisa do evangelismo Aqui de nossa igreja Coloque Eu estou em oração Pelo Brasil Aí embaixo E mais uma vez Vamos louvar Aquele corinho Em espírito E em verdade Louvado seja a Deus Lá pra sua boca Querido E dê O seu melhor louvor Nesse momento A sua melhor adoração Louvado seja a Deus Adore comigo Em espírito Em verdade Em verdade Te adoramos Te adoramos Te adoramos Rei dos reis Rei dos reis E Senhor Te entregamos Ó Pai Te entregamos Nosso Viver Entrega a sua vida Ao Senhor Jesus Cristo Entrega esse momento A sua vida A direção A sua vida Aleluia Que as suas escolhas Não venham ser mais Suas escolhas Mas que as suas escolhas Que os seus projetos Venham seus projetos E essa escolha Jesus Cristo Pra te adorar Ó Rei Do Senhor Foi teu nascer Ó Rei Jesus Meu prazer é te louvar Querido Mesmo na sua casa Não deixe de adorar O nome do Senhor Jesus Cristo Algo que eu sempre relato Aqui em nossos cultos É que mesmo Querido Com Com dois Ou até mesmo Eu só sou aqui dentro Queridos Lembre-se que a salvação Ela é individual A salvação Ela só depende de você Então preste o seu culto De louvor Preste o seu culto De adoração a Deus Não se preocupa Com multidões Que o Senhor Jesus Cristo Ele não vem buscar Multidões O Senhor Jesus Cristo Ele vem buscar Os verdadeiros adoradores E os puros Aqueles que não se contaminaram Com este mundo Aquele Que ficaram Verdadeiramente Queridos Na posição de céu Te adoram Reduziramente Reduziramente E o Senhor Que integramos Nosso viver Reduziramente E o Senhor Te entregamos Nosso Viver Pra te adorar Oh rei Dos reis Porque eu nasci Oh rei Jesus Senhor Deus do Pai Neste momento Pai querendo te agradecer Oh Deus Por estes poucos momentos que passamos aqui em tua presença Te louvamos Te exaltamos Declarando Que nós não somos nada sem a tua presença Deus Que as nossas escolhas Não venham ser mais nossas Mas tuas Que os novos projetos Não venham ser mais nossos projetos Mas teus projetos Te pedindo Sar a nossa nação Sar o nosso povo Sar as nossas igrejas Oh Pai Que nós venhamos a viver Um evangelho Um evangelho Oh Pai Diferenciado Verdadeiramente Oh Pai Que nós venhamos a voltar A ser o Que nós venhamos a ser o sal da terra Que nós venhamos a voltar A ser a luz do mundo Oh Pai Que a igreja Oh Deus E paquete o mundo Oh Pai Que o mundo não vai ser de dentro das igrejas Mas que a igreja Oh Pai Atenta Oh Pai Dentro do mundo Salvando Libertando Fazendo a diferença Oh Pai Queremos declarar Deus A paz A união O amor Sobre a nossa nação Oh Pai Guarda Deus Os nossos Presidentes O nosso Governador Os nossos vereadores Os nossos deputados Oh Pai Guarda Oh Pai Aqueles Que tem regido Oh Pai A nossa nação Em nome de Jesus Amém Jesus Amém Até quarta-feira Em nome de Jesus Amém Jesus Amém